Você já leu que Absalão era um homem honrado E por muitos era respeitado Nada mais, nada menos que por sua beleza Seus cabelos eram longos e causava admiração Onde ele passava havia repercussão Isso lhe dava status de grandeza Diz a Bíblia que só no fim do ano é que ele cortava Porque nesse período o cabelo pesava Então procurava alguém pra resolver Só que um dia desencandeou-se uma grande guerra O problema era que fim de ano ainda não era E preso pelos cabelos, Absalão chegou a morrer Será que você já entendeu o que Deus quer falar? Vai esperar o fim do ano pra poder voltar Algumas coisas que estão pensando em você O que hoje pode parecer uma grande beleza Amanhã isso vai te trazer tristeza Então escute bem o que eu vou te dizer Corta para não morrer na guerra Corta para ser feliz na terra Corta pois o peso do pecado a morte te levará Corta para ter intimidade Corta até algumas amizades Corta porque através de ti outros irão cortar Será que você já entendeu o que Deus quer falar? Vai esperar o fim do ano pra poder voltar? Vai esperar o fim do ano pra poder cortar Algumas coisas que estão pensando em você O que hoje pode parecer uma grande beleza Amanhã isso vai te trazer tristeza Então escute bem o que eu vou te dizer Corta para não morrer na guerra Corta para ser feliz na terra Corta pois o peso do pecado a morte te levará Corta para ter intimidade Corta até algumas amizades Corta porque através de ti outros irão cortar Corta para não morrer na guerra Corta para ser feliz na terra Corta pois o peso do pecado a morte te levará Corta para ter intimidade É pra cortar até algumas amizades Corta porque através de ti outros irão cortar Corta para ter intimidade Corta para ter intimidade Corta para ter intimidade Corta para ter intimidade O que é isso?